Desce bem, se aquece que esse frio tá de foder Novinha da maconha eu tô pronto pra te comer Oi desce bem, se aquece que esse frio tá de foder Novinha da maconha eu tô pronto pra te comer Oi desce bem, se aquece que esse frio tá de foder Novinha da maconha eu tô pronto pra te comer Oi desce bem, se aquece que esse frio tá de foder Novinha da maconha eu tô pronto pra te comer Pronto pra te comer, e desce bem Se aquece que esse frio tá de foder Ela fode bem, fode bem, que ela fode bem Fode bem, que ela fode bem, fode bem Fode bem, fode bem, que ela fode bem, fode bem, que ela fode bem Fode bem, que ela fode bem, fode bem, que ela fode bem DJ Fabio empurra, passa a respeitar filha da puta Aê DJ Fabio original Desce bem Se aquece que esse frio tá de foder Novinha da macona, eu tô pronto pra te comer Oi desce bem, se aquece que esse frio tá de foder Novinha da macona, eu tô pronto pra te comer Oi desce bem Se aquece que esse frio tá de foder Novinha da maconha eu tô pronto pra te comer Ela fode bem, fode bem, que ela fode bem, que ela fode bem Viciou na botada, não vive sem Ela fode bem, fode bem, que ela fode bem, que ela fode bem, que ela fode bem Ela fode bem, fode bem, que ela fode bem Viciou na botada DJ Fabian, porra, massa respeitar filha da puta Aí, precisa copiar não, sobe do projeto